Bom, vamos voltar agora para o Espírito Santo e conferir aí os detalhes dos grandes campeonatos da 8ª Expo Verão Guarapari. Foram quatro dias de competições acirradas. Acompanhe agora com Michelle Lessa e Geraldo Moreira. Último dia da 8ª Expo Verão Pura Marcha de Guarapari. E com ele, os grandes campeonatos dos jovens da marcha batida. Entre os machos, pódio para Ípico Fórum, reservado jovem da raça. E foi Romerito Malubre, o campeão jovem da raça. Levou ainda o título de reservado campeão dos campeões jovens de marcha. É um legado que a gente quer deixar para a raça, produzir animais marchadores e com beleza racial, estruturados e animais que vão contribuir muito com a raça. Já o título máximo da marcha ficou com o impulso nervoso KMF1 do Riacho Fundo. O campeão dos campeões jovens de marcha batida da 8ª Expo Verão Guarapari. Hoje o campeão, foi o que foi campeão dos campeões, trabalha de perna mais potente. Trabalha um pouquinho mais engajado, cobre um pouquinho mais o raço. Produto feito dentro de casa, já é a terceira geração lá de casa, então enfim, é muito gratificante saber que a gente está no caminho certo, conduzindo da melhor maneira possível. Em seguida, as jovens em pista. Cinco potras na disputa. Dindi N19 do Porto Azul conquistou duas premiações. Reservada campeã jovem da raça e reservada campeã das campeãs jovens de marcha. Rajada da EGR foi a campeã jovem da raça. A potra é uma potra que chegou para mim lá agora, deve ter mais ou menos 40, 60 dias. E aí, mexi nela e tal, falei, porra, já tem logo agora a primeira do ano, vou levar ela para ver o que a gente pode fazer. E aí, trouxe e aí deu no que deu, graças a Deus. E o título de campeã das campeãs jovens de marcha ficou com overdose galopante. A potra que ganhou realmente encantou na categoria e no grande também, ela voltou com vigor de movimento, com uma coordenação, fez uma prova muito limpa. No campeonato dos castrados, destaque para o reservado campeão dos campeões, Fantasma Sapecado. E para o campeão dos campeões da exposição, Rubi de San Genaro. O campeão dos campeões foi até o cavalo mais velho da exposição, então ele voltou com vigor de movimento, com energia e manteve a melhor qualidade de diagrama hoje. Foi muito importante que o Rubi ficou um tempo parado, que ele foi campeão dos campeões do CBM. Aí ele está voltando agora e graças a Deus hoje tivemos esse resultado chique demais. O Rubi é um cavalo que, onde foi, graças a Deus, só alegria. Garanhões, machos de marcha picada. O título de reservado grande da raça foi de Coati do Porto Azul e o grande campeão da raça, Quirom do Alcãsul. O garanhão somou ainda o título de reservado campeão dos campeões de marcha picada. Já o campeão dos campeões dessa oitava edição da Expo Verão em Guarapari, no Espírito Santo, foi... Tailandês da Talismã. O cavalo que ganhou hoje terminou principalmente com a mão um pouquinho mais baixa. O cavalo que foi reservado subiu um pouquinho o joelho, o outro cavalo acilou um pouquinho mais o tronco. O cavalo que terminou mais coordenado, com progressão mais linear. Primeira vez dele aqui, graças a Deus, deu tudo certo. Assim, passou da expectativa nossa, entendeu? E graças a Deus, deu campeão dos campeões, tudo de bom. Nós nem imaginávamos isso, mas foi bom, graças a Deus. O Campeonato das Fêmeas de Picada deu pódio para a Ariel do M4G, reservada grande da raça e também reservada campeã das campeãs de marcha. A grande campeã da raça de picada foi Land Rover do jovem. Hoje quem apresentou ela foi o Guerra Santa, o Caio. Parabenizar ele pela belíssima apresentação, a égua está muito bem e fez bonito. Chegou para a gente depois da nacional e assim que saiu da nacional já foi lá para o Aras. E é uma égua inexplicável, ela é muito boa de mexida, é uma égua que não deu trabalho nenhum e a gente está fazendo uma campanha boa com ela aí. Já o troféu de campeã das campeãs de marcha picada da exposição ficou com a harmonia SRS. Mas a égua castanha é de segundo lugar, dois mais prontos, principalmente no estilo e na capacidade de reunião. Na hora que a gente diminui a velocidade é que manteve melhor qualidade de gesto, por isso a definição dela. Agora os destaques da batida. O grande campeão da raça foi o garanhão Vitorino E.A.O. O Vitorino é um cavalo que está com a gente desde o ano passado, a gente conseguiu ganhar com ele a nacional no ano passado. Ele foi primeiro prêmio de marcha, primeiro prêmio de categoria. No CBM ele foi primeiro prêmio de marcha, campeão de categoria e iniciou bem o ano aqui também. Já na marcha, destaque para o reservado campeão dos campeões de batida, Frevo Meaip, suplantado apenas pelo reservado grande da raça, Farmeri F1 do Riacho Fundo. O campeão dos campeões de marcha batida da oitava Expo Verão Pura Marcha. Na hora da montada a gente apartou três cavalos muito bons, aí realmente foi um pequeno detalhe. O primeiro cavalo principalmente nas linhas de aprumo. Hoje a gente buscando esses animais de coordenação, principalmente de correção de movimento, é o cavalo mais corrigido, tanto por frente como por trás e que confere no equilíbrio com a corpórea o melhor. É um cavalo que a gente sempre acreditou bastante em marcha, ele foi passado na nacional 2023, foi quarto de andar, depois veio para o CBM, já foi dois, mas muito bem, a gente está muito feliz. É um cavalo que a gente acredita bastante, agora é guardar, é ficar quietinho até a nacional. Finalizamos os resultados com as fêmeas de marcha batida. A reservada grande da raça, a marchadora areal do Vale Perdido. E com o título de grande campeã da raça, Galícia de Três Corações. Galícia é uma égua que tem uma campanha maravilhosa de pista, né? Ela está sempre na frente, assim, na morfologia, ela está sempre ganhando. E é exímio à marchadeira. Lambada do areal conquistou a premiação de reservada campeã das campeãs de marcha. E ternura porteira azul foi a campeã das campeãs de marcha batida da oitava Expo Verão Pura Marcha de Guarapari. É uma égua que voltou hoje realmente encantando. Voltou mais coordenada, na montada, um recurso muito bom, mais equilibrada nas curvas. Então, a definição principalmente na montada e no recurso do movimento. A minha estreia com ela está sendo aqui nessa exposição. Ela já tem um título de reservada campeã nacional de marcha no ano passado, com o porteiro azul. E a gente comprou ela depois da nacional e está estreando aqui com ela. E graças a Deus deu tudo certo. Um dia de muitos julgamentos, muita qualidade e disputas acirradas. Uma das grandes exposições do país, que cresce a cada dia. É, o marchador não para. E, o marchador não para.